Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quarta-feira. São Pio de Pietraltina nos diz, medite a palavra de Deus e ela terá o poder de transformar suas inclinações para elevar o seu Espírito. Peçamos esta graça com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ilumina-nos com o Espírito Santo para que a meditação da palavra agora transforme as nossas inclinações e eleve o nosso Espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca. Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu. E a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus já haviam criticado Jesus por seus discípulos estarem colhendo espigas no sábado. Eles seguiam a Jesus em suas pregações, não por admirarem a sua mensagem, mas para criticá-lo. Buscavam um meio para acusá-lo, porque ele mostrava a dureza dos seus corações. E também não aceitavam nada contrário às suas ideias. Quantas vezes isso também pode acontecer conosco como cristãos católicos? Criticar e nem ouvir para refletir aquilo que julgamos ser diferente do que pensamos. Nem sempre o modo como pensamos é o mais certo. Jesus não era contrário à guarda do sábado para os judeus, mas dá o seu verdadeiro sentido, o seu espírito. Na sinagoga estava um homem com a mão seca. E nós ouvimos aí em Marcos 3, 2, alguns observavam Jesus para ver se haveria de curar em dia de sábado para poder acusá-lo. Na sinagoga as pessoas buscavam a Deus. Seria normal esperar a manifestação do seu poder. Jesus, pela sua pregação, queria ajudar as pessoas a terem a experiência de Deus agindo. Nos evangelhos nós vemos sempre Jesus pregando e realizando curas, expulsando demônios. Isso era motivo de ciúme e raiva, porque a religião dos fariseus era fria, sem vida, legalista, exterior. A finalidade dos milagres é trazer um benefício imediato. Mas o principal é ser um sinal de Deus. Um Deus misericordioso, que ama, que entende todas as nossas necessidades. Mas como acontecem os milagres? Jesus diz ao homem da mão seca em Marcos, no capítulo 3, versículos 3 e 5. Levanta-te e fica aqui no meio. Estende a mão. O homem não se deixou intimidar pela dureza de coração dos fariseus. Obedeceu a palavra. A obediência, a palavra, foi a causa da cura. Jesus não viola o sábado como o estavam acusando os fariseus. Deus, pois ele estava fazendo um bem. Este é o propósito da nossa prática religiosa. Nos tornar capazes de também fazer o bem e crer. Que este é justamente o grande desejo de Deus. Agir em nossa vida. transformar a nossa mente. Tirar as pedras do nosso coração. Nos curar em nossas enfermidades. Nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Para que possamos viver a grandeza de filhos e filhas dele. Deus Todo-Poderoso. Pai, com a intercessão da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, dai-nos a graça de podermos experimentar a Tua presença e também levá-la para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus trouxe um benefício para você, primeiro, deixe um comentário. E segundo, compartilhe. Quem encontrou com Jesus não pode guardar isso somente para si. Compartilhe para mais cinco pessoas.